Você acha que eu tenho cara de levado? Não é só cara não, porque eu sou levado mesmo. Uma vez, eu coloquei uma barata de borracha em cima do travesseiro da minha irmã. Ela quase morreu de susto. Minha mãe descobriu e me deixou um mês sem jogar bola. Um mês, cara. Mas o bom mesmo é que eu descobri que minha irmã tem medo de barata.